Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um relato sobrenatural. Pra quem não conhece, esse canal tá chegando agora, galera. É um canal de investigação paranormal, relatos e investigação de dia. Todas as sextas-feiras tem Lendas da Madrugada, que é um quadro que a gente tem aí que a gente vai em lugares abandonados. Quinta-feira são as investigações durante o dia e sexta-feira é o relato. E um desses relatos que eu trago pra vocês, galera, é um relato que aconteceu comigo em várias excursões que a gente faz aí de investigação. Eu vou estar trazendo pra vocês aqui a segunda parte que eu tô devendo pra vocês dos meus amigos que participaram de uma investigação comigo. Galera, eu tô há três anos, pessoal, há três anos gravando investigação paranormal à noite. Já digo pra vocês, galera, eu não, eu particularmente não questiono e não condeno todos os canais de relatos que gravam. Mas eu digo pra vocês que no meu canal não é tão simples a gente gravar, captar ou ouvir coisas sobrenaturais em lugares que a gente frequenta. Tem muitos vídeos meus, galera, tem muitos vídeos meus que não tem nada. Tem muitos vídeos também que tem alguma coisa. E eu digo pra vocês, o sobrenatural existe, nós não estamos sozinhos. Inclusive, galera, esse vídeo eu ainda não postei, essa lenda eu ainda não coloquei no ar. Mas assim, galera, eu vou já dar um spoiler pra vocês do que aconteceu e o que eu senti. Um tempinho atrás, galera, a gente foi numa cidade aqui, numa cidade vizinha nossa, chamada São José do Norte. Essa cidade é uma cidade muito, muito antiga, tanto é que já foi capital do estado do Rio Grande do Sul. E também, galera, há muitos anos, Dom Pedro II aí teve nesse local e teve nesse casarão de 1816, qual a gente fez a investigação à noite. Galera, tudo indicava que não iria acontecer nada. Por experiências que a gente já tem, eu e o Vinícius e o Ederson, a gente já tava meio que a gente fez uma reunião ali e eu disse, olha, provavelmente não vai acontecer muitas coisas sobrenatural. Não é porque o local é antigo, galera, que tá às vezes, às vezes o local é antigo, mas o horário não permite ou aquele dia ali não acontecer nada, galera. Às vezes, porque o casarão tá muito antigo, não tem como a energia, a energia do sobrenatural poder se carregar, digamos assim, pra poder ter as manifestações. Só que, porém, essa noite foi diferente, galera. A gente começou uma investigação tranquilo, né, tranquilo ali, a gente começou a fazer um tour pelo casarão. E pasmem, galera, pasmem, porque assim, tinha os apoiadores do canal que foram, que cederam o casarão aí pra nós gravar. Inclusive, um deles passou mal, teve, vomitou. Por quê, galera? Aconteceu uma tragédia nesse casarão. Mas eu não vou dizer que tragédia que é, mas foi uma das coisas mais horríveis que um ser humano pode fazer com a sua própria vida. Bom, já, praticamente, já meio que disse pra vocês. Mas eu digo pra vocês, galera, acompanhem os vídeos, que esse vídeo vai sair. Eu tô com todo carinho e todo amor, como sempre tem em todas as edições que eu faço. Esse, eu vou dar uma atenção muito mais especial, porque, além de ser um casarão de 1916, escravos construíram, praticamente, esse casarão. Ali moraram escravos. E, galera, infelizmente, a gente tem essa mancha horrível na nossa era de escravidão. Pessoal, então, foi uma coisa muito sofrida. Muitas coisas ruins aconteceram lá, como coisas boas também, mas mais coisas ruins. E foi uma das investigações que eu achei que ia ser tranquila, mas não foi, galera. Não foi, porque depois de duas noites, depois de dois dias de eu ter gravado lá, eu tive pesadelos contínuos daquele local. Provavelmente, galera, vamos ter que retornar lá e passar a noite. Eu, junto com a minha equipe, a gente vai fazer uma reunião. A gente quer passar a noite inteira naquele local. Fazer vigília e tentar gravar o máximo possível pra vocês. Talvez fazer uma live lá dentro. Mas isso eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo. Comentem muito aqui, galera, se vocês querem que a gente faça uma live em uma das investigações que mais vocês gostaram. Comentem aqui e diz qual investigação foi que a gente pode estar fazendo uma live. E outra coisa, galera. Quando a gente começou a fazer a investigação, tinha três relatos da dona daquela mansão lá. Primeiro, que um dos filhos via uma mulher, tipo uma sinhá, digamos assim, na beira de uma janela. Segundo, que aconteceu uma tragédia muito horrível lá. E terceiro, as pessoas na volta do local ali não conseguiam dormir. Às vezes aconteciam barulhos lá, achavam que era um assalto, alguma coisa e não era ninguém. Então a gente foi nos locais mais assustadores que a gente gravou saindo da nossa cidade aqui de Rio Grande. Mas cada lugar tem a sua essência. Cada lugar tem a sua personalidade. E lá, galera, foi um dos locais assim, ó. Que só entrar naquele local parecia que tu já tava lá. Galera, é como se tu estivesse numa... É como se tu estivesse doente e tu ficasse três dias de cama. Aquele lugar pesado, sempre vivendo a mesma coisa, aquela coisa... Parecia que as paredes te sugavam pra dentro da casa. Parecia que tu era parte da casa de tão... Daria... Pessoal, até me baixou a minha energia tanto que eu comecei a sentir depressão. Eu comecei a sentir um... Tipo, como se eu tivesse esquecido no mundo. Então, galera, lá é um dos lugares mais pesados aí que a gente conseguiu gravar esse ano. E eu quero tentar fazer 12 horas lá dentro, galera. Eu quero tentar passar a noite lá e ver o que pode... O que vai acontecer, porque vai ter coisas. E eu quero passar naquele quarto onde aconteceu a tragédia e também no outro quarto que as pessoas avistavam uma mulher. Então, galera, o que eu tenho pra dizer sobre isso é que nós não estamos sozinhos. Temos que respeitar todas as religiões, respeitar tudo, galera. Temos que respeitar o que a gente não conhece. A gente tem que respeitar porque é muito complicado tá trazendo a gente mexer com o que a gente não sabe. Hoje a gente tem trabalho, a gente tem preparo muito, muito grande com isso. E outra coisa, pessoal. Muitos, quando eu falo em tabuígia, muitos falam assim, barro, trigo, pá, cara, tem muito louco mexer com a tabuígia. Pessoal, a tabuígia é sério. A tabuígia não é brincadeira. E eu quero voltar lá e fazer a tabuígia. Eu digo pra vocês, galera, se vocês comprarem a tabuígia, não façam na casa de vocês, não façam na casa dos amigos, porque vocês vão abrir um portal gigantesco para o mal ou para o bem. Mas eu digo pra vocês, galera, nem sempre é para o bem. Então, a gente vai abrir esse portal lá, porque eu quero tentar entender, porque lá, galera, no quarto onde aconteceu essa tragédia, parece que fica remoendo, é uma energia contínua, sabe? É uma coisa que parece que fica num limbo, sempre acontecendo, e aquela alma, aquele espírito tem que descansar. Então, a gente vai lá, tentar retornar lá, para ver o que a gente consegue fazer, para tentar libertar de qualquer forma, galera. Porque a gente não só grava esses conteúdos, mas a gente tenta ajudar, como a gente já conseguiu ajudar, uma casa da inscrita aí, que a gente conseguiu ajudar. Começou, voltou agora de novo, a gente vai ter que retornar lá para ver, em off, se é aquilo que estava atormentando, ou já é outra coisa. Porque, às vezes, galera, a gente sai para a rua, e a gente carrega coisas, a gente traz coisas para dentro de casa, ou se a gente ganha uma roupa, a gente tem que lavar bem essa roupa, porque, às vezes, essa roupa traz a tristeza, ou a felicidade de alguém que nos doou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo pelas coisas que a gente ganha, e muito carinho com as pessoas que a gente... que estão em nossa volta, galera. Porque a gente tanto dá energia, como recebe energia. Então, às vezes, quando a gente tem alguém perto da gente, que está negativo, a gente tende a ficar negativo. E se essa pessoa nos doou alguma roupa, ou a gente passa por alguma coisa que aconteceu, uma tragédia que a gente não sabe, tem muitas mortes aí pelo Brasil, pelas ruas, a gente pode estar trazendo isso para dentro de casa. Então, tenha cuidado, galera. Tenha cuidado. A gente vai tentar retornar nesta casa, fazer as 12 horas lá dentro, e também fazer a taba ouija. Comenta aqui embaixo, galera. Esse foi mais um relato, contando do que vai vir aí para vocês. E sexta-feira, galera, eu quero trazer a segunda parte dos meus amigos contando o que aconteceu aquela noite. Se não sabe o que eu estou falando, aqui embaixo vai estar o link do vídeo, da primeira parte. Então, assistam para vocês entenderem o que a gente está falando. E muito obrigado para quem ficou até agora, galera, nesse vídeo. Comenta aí. E lembrando que na madrugada sempre guarda o silêncio. E aí Obrigado.